No vídeo anterior, você viu que a representação é a produção de sentido pela linguagem. Para Stuart Hall, somos nós que construímos os sentidos. Portanto, falar a mesma linguagem não é falar o mesmo idioma, mas interpretar o mundo de forma mais ou menos semelhante, é compartilhar o mesmo código cultural. A linguagem usa signos e símbolos para representar objetos, pessoas, conceitos, ideias e sentimentos dentro de uma cultura. Nesse vídeo, vamos ver como Stuart Hall explica no livro Cultura e Representação o estudo dos signos e seus significados na cultura, a semiótica. A abordagem semiótica para o problema da representação ganhou uma importante contribuição do linguista suíço Ferdinand Saussure. Os signos, segundo Saussure, são a união entre uma forma, o significante, e uma ideia ou um conceito mental relacionado a ele, o significado. Veja esse trecho de Downton Abbey, uma série britânica sobre a vida de uma família inglesa e seus empregados em uma casa de campo no início do século XX. Observe de que forma está representada a época em que se passa a história. Você consegue perceber também como é representada a diferença de classes sociais dentro da casa? Não precisa nem compreender o que os personagens estão falando. Fica ligado só na composição do ambiente de cada cena. Reparou bem nas roupas que diferenciam patrões e empregados? E também nos utensílios usados no cotidiano da aristocracia. Tem ainda a decoração da casa, com cores e sofisticação nos cômodos por onde circulam os donos da casa, e o cinza sem glamour com um ar de desgaste na ala dos criados. Não há necessidade de argumentar. Eu nunca argumento. Eu explico. Saussure argumentou que os signos só conseguem comunicar ideias quando fazem parte de um sistema de convenções sociais. Ou seja, os sentidos são construídos. Veja agora a linguagem dos semáforos. Vermelho, amarelo e verde significam pare, atenção e siga nesta ordem. Construtivistas dizem que não importa quais cores estão ali, mas o fato de serem diferentes umas das outras. A demarcação da diferença dentro da linguagem é fundamental para a produção de sentido, segundo Saussure. E a forma mais fácil de demarcar diferença é por sentido de oposição binária. Noite e dia, preto e branco. Acontece que Saussure recebeu críticas de teóricos que vieram depois porque eles notaram que as coisas não são assim, tão simplistas. Entre a noite e o dia tem a madrugada. Entre o preto e o branco tem pelo menos 50 tons de cinza. Ainda assim, a sua posição binária de Saussure levou a outra ideia importante. A de que os significantes devem estar organizados em um sistema de diferenças. É a diferença que significa. E as cores diferentes do semáforo, para fazerem sentido, também precisam estar organizadas em uma determinada sequência. Caso contrário, podem bagunçar a vida do motorista e dar um nó no trânsito. Para produzir sentido e sustentar a representação, a relação entre o significante e o significado precisa ser fixada pelo nosso código cultural e linguístico. Então, segundo Stuart Hall, podemos dizer que os sentidos são produzidos dentro da cultura e que, por isso, eles não são fixos. O responsável pela produção de sentido não é apenas o emissor. O receptor é igualmente importante. Porque interpretar o que está sendo representado é fundamental para o processo de comunicação dar certo. Tanto que Stuart Hall fala em deslizamento de sentido, que é quando o receptor interpreta ou decodifica o significante e dá um outro sentido, diferente daquilo que se pretendia dizer. Críticos ao modelo de Saussure afirmam que o suíço se concentrou nos aspectos formais da linguagem. Não deu atenção às características dialógicas. Esse pessoal diz que a linguagem não pode ser estudada como uma ciência fechada. A linguagem é um conceito aberto, porque ela está sempre mudando. Apesar das críticas, o modelo de Saussure serviu como base para novos estudos, com um enfoque um pouco mais amplo, considerando a cultura como um tipo de linguagem. Chegava o momento de estudar a vida dos signos dentro da sociedade. O crítico francês Roland Barthes usou a abordagem semiótica de uma forma mais solta, interpretativa, aplicando o modelo da linguagem a um conjunto de práticas culturais diversificadas. Para Barthes, os próprios objetos podem produzir sentido. Por exemplo, uma roupa pode carregar conceitos de elegância, de formalidade, de casualidade. Em outras culturas, roupas podem enviar diferentes significados, que também mudam de acordo com o tempo. Saussure ligou determinada peça material cortada e costurada de determinada forma ou significante ao nosso conceito mental de vestido, significado, e criou o signo. Barthes partiu do vestido, a denotação, para outro nível, ligando esse signo a conceitos mais amplos, culturais, como sofisticação, elegância e tal, que chamou de conotação. Esse nível de significação, segundo Barthes, é lido com fragmentos de uma ideologia. Logo, a representação para Barthes acontece por dois processos ligados. Um processo em que há uma mensagem simples e literal, e outro em que a mensagem é mais elaborada e enquadrada numa ideologia. Esse segundo nível de significação, Barthes chama de mito. No livro Cultura e Representação, Stuart Hall mostra essa imagem de um anúncio de produtos de comida da marca Panzani, para analisá-la como um mito, de acordo com a sugestão de Barthes. Pacotes de espaguete, lata, tomates, cebola e pimentão, cores verde, amarelo e vermelho. A legenda está em francês. Num primeiro momento, a imagem remete à volta do mercado, produtos frescos de preparação da própria comida em casa. Num segundo nível de interpretação da mesma imagem, Barthes ressalta a referência à italianidade, por conta da combinação de cores, do tipo de comida que leva tomate e pimenta e do nome da marca. Ainda que fundamentado em alguns estereótipos turísticos que fariam qualquer italiano estranhar a mensagem. De qualquer forma, a retórica da imagem traz um conhecimento cultural. Da mesma forma, temos as havaianas, que podem representar um exemplo de brasilidade. Desde a década de 60, as campanhas tinham como foco as características tangíveis do produto. Lembra do Chico Nízio falando Não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro? Esse amor antigo, fique de olho na marca legítima, só havaianas. Anos depois, com a chegada da concorrência, a marca mudou o tom e passou a representar o brasileiro e sua irreverência. Cores fortes, relaxamento, verão, praia, um estado de espírito do Brasil. E o que era simples, ganhou um ar de coisa descolada e até mesmo sofisticada. Esses exemplos mostram que a abordagem semiótica nos oferece um método para analisar como as representações visuais carregam sentido. O modelo de linguagem é aplicado a um conjunto de diversas práticas culturais. Susser achou que era possível mapear o sentido. Barthes estava menos ligado às regras da linguagem e mais preocupado com um jogo de sentido e desejo que permeava as representações. O documentário Janela da Alma é um bom exemplo de como a produção de significados leva em conta muito mais do que nossos olhos enxergam. Pessoas com diferentes problemas de visão, contam como é o mundo à sua volta e mostram que não vemos apenas com os olhos, mas também com os ouvidos, com o coração e com a alma. Dos animais vêm de outro. A gente tem a ilusão de pensar que o cachorro, quando reproduz no filme, é como se o cachorro estivesse vendo igual a gente. Mas não é. Cada experiência de olhar é um limite. A gente não conhece as coisas como elas são, só mediado pela nossa experiência. A gente tem a chance de ver com os olhos e ouvir, e também com o cérebro, com o coração e com a alma, com a alma e com a alma. Eu acho que a ver acontece principalmente com os olhos, mas não entretanto. A gente tem a chance de ver com os olhos e com a alma. A gente tem a chance de ver com os olhos e com a alma. A gente tem a chance de ver com os olhos e com os olhos e com os olhos e com os olhos. Eu acho que também a gente tem a chance de ver com os olhos e com os olhos e com os olhos. E, na verdade, isso é o que a gente quer dizer com a imaginação. Nós somos sempre criaturas emocionais, e acho que todas as nossas percepções, todas as nossas sensações, todas as nossas experiências são chargadas com emoção e com a emoção pessoal. E acho que, na verdade, a emoção vai ser codificada com a imagem. E, na verdade, às vezes a emoção pode se separar do que a imagem. As pessoas que têm esse problema, que é chamado de Capgras Syndrome, que podem ter falado de reconhecer seus filhos, suas filhas, seus filhos e seus filhos e seus filhos e insistem que eles sejam deludidos. Eles vão dizer, você não é realmente meu marido, você parece como ele, mas você é uma imitação. Você não é real, você tem o seu lugar. Agora, o que parece que acontece aqui é que a emoção emocional de warmth e familiaridade está faltando. E aí, você tem o seu conhecimento visível, mas não tem o seu conhecimento emocional. E, naquela situação, a pessoa é colocada em uma contração, e eles têm de inferir que eles estão sendo deceitados, que isso é um truque de algum tipo. E acho que isso traz que a visão visível e a memória visível e a cada forma de percepção que a emoção tem de ser inseparadamente ligada com a emoção e que, se ela se separa da emoção propera, então, pode haver um descanso severo. Nós vivemos todos numa espécie de Luna Park, de Luna Park audiovisual, onde os sons se multiplicam, onde as imagens se multiplicam e onde nós, mais ou menos, creio eu, que os vai acontecer e onde, mais ou menos, os vamos... vamos cada vez mais a sentir os perdidos. Perdidos, em primeiro lugar, de nós próprios. E, em segundo lugar, perdidos na relação com o mundo. Acabamos por circular aí sem saber muito bem nem o que somos, nem para que servimos, nem que sentido tem a existência. E, em segundo lugar, de nós são o que somos, nem para que servimos, nem para que servimos, nem para que servimos, nem para que servimos, nem para que servimos. Obrigado.